Presidente, nobres colegas parlamentares, eu quero me dirigir a vossas excelências com muito respeito e isonomia e vou explicar por que digo desta forma. Nós estamos hoje votando uma matéria que é a sobrevivência de milhares e de milhares servidores do meu Estado, Rio de Janeiro. E eu digo que subo com isonomia porque está presente no plenário o ilustre governador Pesão, que sabe que eu não fiz campanha para ele. Ele sabe muito bem quem apoiei na eleição estadual. Assim como não votei no atual presidente da República, porque votei na outra chapa. Mas existem momentos na vida que nós, que fomos às ruas, nos bairros, nos guetos, nas comunidades, no interior do nosso Estado, colocar a cara e pedir um voto aos nossos eleitores, que nós precisamos ter a grandeza de homens e mulheres públicos. Este é um momento desses. Eu não quero e não vou fazer destes minutos, que a liderança do meu partido me confiou neste momento e agradeço ao deputado Efraim, fazer um momento político-partidário, como eu tenho escutado vários. E quando tem que fazer os debates político-partidários ideológicos, eu também sei fazer com a mesma destreza. Mas o que quero fazer destes minutos que me restam é um apelo humanitário. Querido deputado, querida deputada, quem nunca precisou na vida de uma mão estendida? Quem nunca precisou na sua história de alguém para te auxiliar no momento de dificuldade? Eu tenho convicção que esta casa é repleta de homens e mulheres com sensibilidade. Eu não estou tratando com homens e mulheres insensíveis. Esta é uma necessidade do meu Estado do Rio, é uma necessidade de Minas Gerais e tem deputados que ainda não deram presença destes estados, assim como o Rio Grande do Sul. Eu respeito a posição ideológica de quem quer ser contrário, de quem quer fazer obstrução, respeito. Mas eu quero, em nome dos milhares de servidores, em nome de um PM que carrega no seu corpo a sua arma, que está sem receber salário 13º com as contas e os juros subindo a cada dia. Quero fazer um apelo por eles que vão às minhas portas e que às vezes, às vezes, temos que ajudá-los até com cesta básica para não passar fome. Vamos deixar um pouco de lado o nosso egoísmo e vamos pensar nos servidores que não têm seus salários em dia do meu Estado. Eu faço um apelo em nome deles. Faço um apelo em nome deles dizendo que a salvação que este plenário pode dar ao Rio de Janeiro é ajudar neste momento, e como disse no início, um governo que não fiz campanha para ele, mas que entendo nesta hora ser a única saída para nós cuidarmos, em especial dos nossos servidores e das nossas finanças. Hoje, somos nós o Rio de Janeiro. Quem sabe e quem será amanhã? Eu quero acreditar no senso de humanidade. Estava falando agora há pouco com uma deputada que não pediu autorização, por isso não vou expor seu nome, mas falava com ela, falava deputada. Eu te peço esse voto não por partido ABC ou por governo ou por personagem, mas por uma questão humanitária. Tem pessoas que já não têm mais o que comer na sua casa. Eu peço aos pares, aos meus colegas que me conhecem, hoje somos nós, amanhã poderão ser vocês. Se eu posso pedir alguma coisa, e sei que hoje muitos dos senhores dos seus Estados não precisam, mas assim como eu venho aqui a essa tribuna a pedir hoje para o meu Estado, eu terei a mesma grandeza de quando for necessário para o Estado de um colega, me cobre, porque eu quando faço compromisso, eu cumpro. Então fica aqui o meu apelo humanitário, pelo Rio de Janeiro. Então fica aqui o meu apelo.